Uma das melhores formas que um líder pode estudar ou saber como proceder é analisando a maturidade profissional dos seus colaboradores, dos seus liderados. A maturidade é a capacidade e a vontade das pessoas assumirem responsabilidade pela orientação do seu próprio comportamento e divide-se basicamente em dois componentes, a maturidade do trabalho e a maturidade psicológica, ou seja, a capacidade da pessoa a querer, da pessoa estar motivada ou não estar motivada. Tem a ver com as competências, a pessoa sabe ou não sabe fazer e tem a ver com as capacidades psicológicas, a maturidade psicológica. Maturidade no trabalho refere-se à capacidade em termos de conhecimento e treino necessário para poder desempenhar o seu trabalho, o seu papel, aquilo que são as suas tarefas delegadas. Nós podemos dizer que a maturidade no trabalho tem um nível mais baixo, que é pouca maturidade, um segundo nível que é alguma maturidade, um terceiro nível que é já bastante maturidade e um quarto nível que é muita maturidade, ou seja, bastantes conhecimentos, bastante capacidade, bastante à vontade nesse tipo de tarefas, na execução desse tipo de trabalho. Mas depois temos a maturidade psicológica, que se refere à vontade da pessoa em querer fazer isso. A forma como ela está animada tem a ver com a confiança que ela tem nela própria em se entregar nesse trabalho, em se poder dedicar a esse projeto. Então podemos avaliar esta escala em quatro intervalos, digamos assim, quatro níveis. Um primeiro que é raramente, raramente está motivado, raramente está apaixonado por esse trabalho. Ou então, às vezes, um terceiro nível que é frequentemente e um quarto nível que é geralmente. Então imagine uma pessoa com bastante maturidade profissional no trabalho e bastante maturidade psicológica. Esta pessoa consegue fazer grandes feitos. Esta pessoa consegue alcançar grandes resultados. Num outro extremo, nós temos alguém com pouca maturidade no trabalho e com pouca maturidade psicológica. Quais é que serão os resultados desta pessoa? Serão muito baixos. Serão muito pequenos. Então é muito importante que um líder treine o seu time. Um líder prepare o seu time. Um líder capacite o seu time nas capacidades profissionais, a competência, na maturidade do trabalho, bem como também na maturidade psicológica. Vamos então analisar melhor esses quatro estágios de níveis de maturidade, ou seja, no trabalho e a nível psicológico. Digamos que existe a maturidade 1, maturidade 2, maturidade 3 e maturidade 4. Maturidade 1 é quando a nível de competências de trabalho é muito baixa e competências psicológicas também muito baixa. Ou seja, acaba por ser uma situação bastante complicada, um colaborador pouco eficaz. Pessoas que demonstram incapacidade e falta de vontade para assumir responsabilidades ou de fazer algo. não são competentes nem tão pouco seguras em si mesmo. Muitas vezes a sua falta de disposição, de dedicação, é consequência da insegurança que a tarefa exige nessa pessoa. Então isso é uma coisa que acaba por atrapalhar bastante a pessoa. Temos, digamos, a maturidade 2, onde a pessoa já está motivada para fazer, mas ainda tem poucas capacidades, poucas competências. São pessoas que ainda têm uma suficiente capacidade de realização, mas com uma grande vontade de fazer acontecer. Já é muito bom, não é? Normalmente com este tipo de pessoas, o relacionamento humano, o envolvimento humano, é muito importante, porque a pessoa ainda não sabe bem fazer, mas ela tem a vontade de fazer acontecer. Para este tipo de pessoas, o que é importante é o acompanhamento, é o treino, é estar com a pessoa, porque a motivação já lá está. Depois existe a maturidade 3, que é um nível baixo de motivação, mas um nível alto de competências. Por vezes acontece haver times, grupos de pessoas, um time de trabalho, onde são pessoas altamente competentes, são pessoas que sabem fazer, mas por algum motivo, por alguma razão, estão desanimados, estão desmotivados. A questão é, qual deve ser o procedimento de um líder perante estas características? Perante estas pessoas. É isso que nós vamos estudar nos próximos momentos. E depois temos o último nível de maturidade, que é quando a pessoa sabe fazer e está motivada para o poder fazer. Normalmente são pessoas maduras, pessoas confiantes, pessoas seguras, pessoas que trazem bons e grandes resultados a essa organização. Tendo em atenção a estes estágios, digamos assim, níveis de maturidade profissional, nós vamos ver quais são os estilos de liderança adequados para cada um destes tipos de pessoas, ou grupo de pessoas, estes times. Poderíamos, então, dividir em quatro quadrantes. Quando nós encontramos um grupo de pessoas que é inexperiente, ou com poucas competências e pouca vontade de fazer acontecer, um líder nunca pode delegar, um líder nunca pode se distanciar, um líder tem que estar próximo. Ou seja, um líder tem que dirigir, ele tem que assumir comando, ele tem que ser um líder presente, ele tem que ser um líder que está a par de tudo, um líder que recebe feedback de todas as situações. Nada pode fugir ao seu controle. Este é um estilo de liderança que deve de ser usado quando as pessoas têm pouca competência, quando as pessoas não estão muito animadas na situação, ou até mesmo quando é um assunto novo, é um projeto novo. É algo que, até então, nunca tinha sido feito. Algo, uma situação nova que nunca tinha sido encarada, nunca tinha sido resolvida. Este é o estilo de liderança. Um líder não pode pensar assim, ah, eles são boas pessoas, são pessoas que até já fizeram tanto para a empresa, já fizeram tanto para a organização, eles vão se desenrascar, eles vão conseguir fazer isso. Não pode. Imagino que você tem uma empresa e você adquire um novo produto, a empresa inovou e a partir de agora está a comercializar um novo tipo de produtos, com mais tecnologia, algo que é diferente daquilo que era antes. Como dirigente, como dono, como responsável, como aquele que acreditou nesse projeto, você não pode entregar esse produto assim de qualquer forma. Você tem que ir atrás. Você acreditou? Você investiu do seu dinheiro nesse produto? Então você tem que assegurar que esse produto vai ser entendido, vai ser reconhecido, vai ser valorizado e que os seus colaboradores vão saber executar ou vender, seja lá aquilo que for, muito bem esse produto. Então é muito importante nós percebermos isto. Outra dica que é muito importante é percebermos que quando as competências são baixas e a motivação está baixa, ali a prioridade não é o relacionamento humano. A prioridade é o executar. A prioridade é a tarefa. A prioridade é os resultados. E isso é muito, muito importante. Então, o primeiro estilo de liderança, ou o estilo 1, é dirigir, comando. Alta orientação para a tarefa e um baixo relacionamento com as pessoas. Nada de distração com seja lá aquilo que for, mas foco no resultado, foco na tarefa, foco naquilo que se está a fazer. Alta concentração, dedicação à tarefa. O líder define os papéis e informa os subordinados sobre as tarefas, quando e como executá-las. Há, por isso, uma grande ênfase para um comportamento diretivo. Ele diz às pessoas o que espera delas, os prazos de execução, as regras, metodologias, os procedimentos, etc. Este é um estilo bastante adequado às pessoas com baixo nível de maturidade, ou seja, poucas capacidades técnicas e pouca motivação. É o estilo adequado. Ou então, quando surge um problema. Ou quando surge uma destabilização na sua organização. Seja lá aquilo que for. O líder tem que mudar automaticamente o seu estilo de liderança e adotar este estilo. Digamos que é um estilo de sobrevivência. É um estilo onde, de alta decisão, entre o que se pode e o que não se pode fazer, entre o que se deve e o que não se deve de fazer, é um estilo totalmente direcionado para o resultado, para as tarefas, para o fazer acontecer as coisas, os resultados. Então, vamos fazer aqui uma breve pausa e voltarei dentro de momentos para a terceira e última parte deste programa. Até já. Legenda Adriana Zanotto